Então, se a gente está falando de estupradores, por exemplo, que são uma ameaça, um perigo àquela comunidade, ao divulgarmos a foto dele por meio da internet, nós estamos alertando não apenas as mulheres, potenciais vítimas deles, como as crianças, mas todos aqueles que porventura vejam essa pessoa, e é um potencial criminoso, é uma pessoa da mais alta periculosidade. Então, é importante, sim, que os cidadãos ordeiros tenham consciência de que naquelas redondezas existe alguém perigoso que pode vir a violentar uma mulher ou uma criança, enfim, cometer um crime hediondo. Então, nesse aspecto, eu entendo que, assim como já funciona em diversas cidades de países envolvidos nesse mundo, onde a caroça, a face desses bandidos estupradores estão colados em postes para avisar a todo mundo que ali existe esse perigo, aqui nós também, no Rio de Janeiro, podemos ter uma lei nesse sentido, que eu acho que é muito saudável.